Todo de renda! Olha essa renda aqui, que coisa linda! Essa renda vermelha! A parte da frente! E aí, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com mais um vídeo no canal sobre o quê? Lanjiri! Lanjiri preta! Lanjiri vermelha! Isso mesmo, bebê! Eu já que estarei provando e mostrando essas belas peças incríveis. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Jaqueline. Seja muito bem-vinda ou bem-vinda aqui ao meu canal. É um prazer ver você aqui comigo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não ter nenhuma oportunidade nenhuma de ver esses vídeos maravilhosos, de estar presente nos meus shows quando eu posto um prazer na comunidade, aqui nessa plataforma em vídeo, no YouTube. E outra coisa, hein? Se inscreveu no canal? Deixa o like? Ative uma notificação? Agora você vai descer aqui na descrição. Em mostrar mais, isso está tudo sobre o Minjac. Tudo mesmo, tá bom? Tem outros canais, minhas redes sociais, tudinho, tudinho, tá bom? E o primeiro comentário fixado também sempre deixo. Gente, agora é muito ingresso. Vou começar pelo palco. Vou começar pela vermelha, porque já me chamou mais atenção, óbvio. Tudo já está comprido, mas independente vermelho com o meu de ficar muito top, né? Vocês sabem disso. Ai, gente, quando eu vi, eu fiquei apaixonada, né? Sério. Só de tocar na qualidade e sentir o material dessa peça, já se apaixona. A gente conhecia com corrente. Podia ser dourado, mas claro que aqui o prateado vai chamar mais atenção. Mas olha que coisa concorrente. Bom, vou botar aqui no meu colo, né? Justamente, para que não... Ah, ela caiu no chão, como eu sempre acabo deixando acontecer. Gente, eu amo esse tipo de top. Esse tipo de sutiã, top, seja lá o que for. Porque eu tenho uma outra roupa, vestindo também e... Assim. Só que é branca. Gente, olha que legal, tá? Olha essa parte aqui. Vai no pescoço, tá bom? Tem esse coraçãozinho aqui. Aqui atrás é de fechar, então é meio fácil. Tem um detalhezinho aqui. Ó, tá vendo? Tem uma boa elasticidade. Então, porque... Ah, vai ficar... Opa, tá caindo meu chapeuzinho aqui. Ó. Você aperta aqui, beleza? Não vai machucar e não vai ficar tipo assim... Ai, já me irritando, tá me atrapalhando. Todo de renda. Olha essa renda aqui. Que coisa linda essa renda vermelha. Gente, olha aqui essa parte daqui do meio. Esse vão. Os detalhes. A costura. Olha só. Fica muito bonitinho. Porque faz todos os coraçõezinhos. Vocês viram que saem os coraçõezinhos aqui, tá? Então, olha só. Toda partezinha do coraçãozinho ali tem essa costura que faz esse acabamento perfeito, impecável. A parte de baixo, tá bom? Também tem o mesmo detalhezinho aqui. Esse coraçãozinho. Gente, a mesma coisa que a parte superior. Claro, né? Na proporção. Eu acho muito bonito esse tipo de top assim. Essa calça de frente única. Agora, vamos para a parte de baixo desse conjunto maravilhoso. Gente, tem uma coisa que eu já não gostei, tá bom? Que claro que eu vou ter que regular. Porque o quê, gente? A parte da frente é fofa demais, tá bom? Olha essa renda aqui também. O mesmo detalhe. Tem uma... Faltou aqui elasticidade. Não achei tão favorável assim. O quê que eu não gosto, gente? É isso aqui. Olha o tamanho disso daqui, gente. Olha o tamanho. Fica legal. Porque fica lá em cima. Tipo assim, no meio das costas. Não fica bonito. Não tem um acabamento nesse ponto. Assim, a gente já ficou muito triste, sabe? Porque eu não sei para que eles fazem esse tipo de peça. Entendeu? Mas eu acredito que a maioria das brasileiras não curta isso aqui. Claro que tudo bem, né? Que é... A gente não vai fazer só para o Brasil. Mas assim, tipo, fica a dica, entendeu? Pô, não custa nada. Faz isso aqui menor. Olha aqui. É muito grande. É muito grande. Claro que eu vou ter que fazer o quê? Contar e diminuir com certeza um tanto assim. Para ficar bonitinho e certinho, tá? Mas fora isso, impecável. É uma cor muito bonita. Agora, nós viemos que essa cinta liga com esses peixes maravilhosos. Incrível, gente. Isso é real. Olha só que coisa linda. Olha só essa parte aqui. É a parte da frente. O que é isso aqui? Vai na cintura, tá? Essa parte superior aqui, onde estou segurando, vai na cintura. E aí vai descer aqui essas correntes pela parte da frente da coxa. E eu coloco o quê? Essas outras tiras aqui, que são os peixes na coxa. Isso mesmo. Já aqui, qual o propósito? Algo desse tinte. É para ficar mais bonito. É para ficar mais, sei lá, mais chique. Entendeu? Mais tchananã. Fica diferente. Você só coloca uma parte do sutiã e uma tanga embaixo e acha que está maravilhoso. Colocar uns acessórios assim fica muito mais bonito. Vocês vão ver que colocar acessórios, cinta liga, pé e sexy, fica muito mais atrativo. Chama muito mais atenção. Fica muito mais bonito. Mais elegante, né? Mas vários outros detalhes que eu prefiro não mencionar nesse momento. Agora eu tenho essa aqui, que também é inacreditável, gente. Quando eu vi, eu achei linda demais. Porque olha, isso daqui é uma sainha de renda. Como se fosse uma cinta liga, tá bom? Essa é a proporção, essa é a intenção. Mas é uma saia de renda. Olha só que coisa linda. A parte da frente. Eu acho que a parte da frente não tem uma parte exata, eu acredito. Porque aqui, ó. Vou prender a meia, tá? Aqui na lateral da coxa. Mas independente... Olha só essa renda. Essa aqui é bem confortável. Tem uma boa aqui, ó. A elasticidade fica bem bonitinho, tá? Olha só. Olha essa renda aqui, que coisa linda. Olha aqui, ó. Uma regulagemzinha aqui para prender a meia. Que meia? Meia sete oitavos. A tela que vem até metade da coxa, tá bom? Tá? E olha só. Isso me chamou a atenção. Que eu acho que existe pontos negativos e pontos positivos, tá? Porque ultimamente eu achei que tem mandado o quê? Meia junto. Eu não sei se serve já. Essa aqui vai me servir. Vai, vai. Porque tem umas que agora não ficou, né? Olha só, gente. Olha essa meia que linda. É um arrastão bem pequenininho. O que é um arrastão, gente? São esses quadriculatinhos aqui, tá? Para vocês entenderem e ficarem perguntando o que é um arrastão. É isso aqui, ó. É esse efeito, tá bom? Que ela tem que ser uma rede, tá? E aí vem aqui a parte da coxa. Olha só essa renda que bonita, tá? Olha, depende muito. Ela não tem aqui um silicone que algumas têm. Então ela vai ter que ser na questão da proporção da coxa mesmo. Eu acredito que não vai servir esse modelinho. Não, não. Esse é um ponto muito positivo que eu tenho a deixar. E agradecer porque mandar a meia junto já no conjunto, gente, fica top. Porque tem uma cinta liga ali naquele conjunto e você não tem a meia que não é parecida, não é o mesmo tom, sabe? Isso fica assim, ó. Mandar a meia junto no conjunto, ó. Topzera é um ponto muito positivo. Olha que peça linda! Gente, olha só essa sutiã que usasse até, sei lá, sabe? Com uma calça jeans, um blazerzinho, uma camisa soltinha. Olha que coisa linda esse sutiã, gente. Olha só. Muito bonita essa renda aqui, todo detalhe. Essa maçã de ferro aqui pra ficar aquele efeito sustentável, bem bonito e arrumado, chique, né, gente? A parte de trás... Aqui é só o sutiã normal de regulagem. Aqui também tem regulagem. A gente quer que eu não tirei, tem que tirar, né? Mas vai ficar bem fechadinho. Aqui. E pra finalizar essa peça, temos o quê? Uma peça aqui que você já sabe que eu vou ter que fazer nela, tá? Não vou nem falar. Deixa eu ver se a parte dela não tá virada. Tudo é confuso. Aqui, a parte da frente... Gente, não é ruim. A gente tem que brincar um pouco porque olha só. Essa aqui é a parte da frente dela. Então, legal, bem bacana, bonitinha. Aqui também. O que acontece é, novamente, esse enorme... Né? Essa corda enorme, na verdade, aqui. Esse resto de tecido desnecessário. Onde poderia ser, pelo menos, na metade, entendeu? Porque, gente, fica aquele acabamento em V atrás e ficar muito bonito. Independente se tem proporção de perseguição ou não. O acabamento em V fica muito bonito. Agora eu já aqui vou provar, né? Porque o vídeo já ficou grande demais. Porque tem que falar demais. Porque tem muita peça agora. Bora pra que interessa. Seja 1,5,5,5,5. Para o vídeo. า変 though, I want you will feel me Tour, 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 I want you will feel me Tou, I want you will feel me Tour, I wanna show you I grew up in a place Where they told you what to chase Told you how to run the race Every move is on the page But I didn't like their way Hard to fight and misbehave Hard to find a way to change Hard to leave to find my way I got up in a daydream I beat my mind up here almost daily It's how I pass time no opinion safely How I understand what I want in the spacey Cause everybody wanna do bad things What could go wrong, what fame brings, but Success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down Gente, socorro, tô apaixonada, tô apaixonada, tô apaixonada, tô apaixonada, tô apaixonada Não sei, gente, eu acho muito, mas não sei Não sei, eu simplesmente apaixonei As duas são lindas, gente, são lindas demais, gente Eu acho demais, eu acho muito bonito, eu acho muito bonito Esses detalhes com meia, cinta linda, pé e sexo Gente, eu acho bonito E você acha bonito também? Ai, a gente fica até emocionada, porque assim, ó Não tem como escolher, as duas são perfeitas São lindas demais Decidas, a qualidade é super lente, olha, bem top E você, o que achou? Gostou de qual das duas? Qual você acha que ficou assim, minha cara? Então, bebê, se você curtiu, gostou, quer ver mais Quer mais ver essas peças maravilhosas Gente, muita coisa, muita, muita coisa Se inscreva no canal, deixa seu like Ativa essas notificações pra não perder nenhum vídeo E não se esqueça, hein? Aqui na descrição, em mostrar mais, está tudo sobre mim, Jaque Como assim tudo, Jaque? Tudo que você quer saber sobre essa pessoa aqui Tá na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Tô te esperando Um beijão, né, Jaque? E até o próximo vídeo, bebê Tchau 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 Tchau